O parlamento é a discussão, o parlamento é isso mesmo, mas cada um na sua característica. Eu, por exemplo, vejo que você não pode falar, tem que ser moderado nas suas falas, porque o que você fala reflete nas pessoas. Então, eu, pelo menos, penso assim, que a política você tem que fazer a admissão, de vocação, não fazer para ter ganhos pessoais e, talvez, fazer o populismo para poder ter ganho politicamente. Eu não, acho que você tem que ser moderado, você tem que saber que você está ali com a missão de defender as pessoas, defender as pessoas mais simples, defender as comunidades, defender o segmento organizado e prestar um trabalho para a sociedade, porque todos nós que estamos ali, fomos eleitos pelo povo. Fomos votados e cada um de nós tem que prestar conta para a população, mas qual é o resultado do seu mandato, da sua entrega para a população. Cada um tem que fazer essa reflexão. E eu tenho feito isso todos os dias, como vereador e como gestor da Câmara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí